E hoje sai a convocação da seleção brasileira para o amistoso do próximo dia 18 em Goiânia contra a Tcheco e Eslovaca. Ontem a comissão técnica se reuniu na sede da CBF. Depois da reunião, Carlos Alberto Parreira falou sobre o sorteio para as eliminatórias da Copa. O treinador, claro, ficou muito satisfeito com o grupo do Brasil. O fundamental foi ter ficado no grupo de cinco. Eu estava torcendo para que nós caíssemos no grupo de cinco equipes, que logicamente duas irão direto para a Copa do Mundo. Em dois países, dois adversários do Brasil, a Bolívia e o Equador, tem um problema de altitude. Você vai fazer algum tipo de preparação? Pela responsabilidade da competição, nós teremos que fazer adaptação à altitude. Não há como, numa Copa do Mundo, numa eliminatória, você improvisar. Tem que fazer tudo cientificamente correto. Já fizemos improvisações anteriormente, não deram resultados. Portanto, nós vamos ter que fazer adaptação à altitude. Quantos dias são suficientes para essa adaptação à altitude? Três semanas, 20 dias. Com relação ao amistoso com a seleção tcheco e eslovaca, você já definiu quantos jogadores vai convocar? Serão convocados inicialmente 18 jogadores. Depois dos jogos de meio de semana, quando o Botafogo e outras equipes decidirem o Cruzeiro também na quarta-feira, a gente pode ampliar esse número para 20. Você mantém aquela base do primeiro amistoso? A base vai ser mantida, porque eu acho que a gente só vai conseguir formar uma seleção mantendo uma base. Se a cada convocação foram mudados praticamente todos os nomes, você não consegue nunca formar uma base. A fase de laboratório já passou. Agora, realmente, temos que pensar numa formação de uma equipe. Em tese, serão as eliminatórias mais fáceis da história do futebol brasileiro.